MÚSICA 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 Estamos hoje aqui na sede do Ministério Público, onde está acontecendo uma celebração da data nacional da República Tcheca, onde o Consulado Geral da República Tcheca, em São Paulo, e o Consulado Honorário da República Tcheca, em Porto Alegre, o Consulado Fernando Lorenz, e a Associação Cultural Tcheco-Brasileira, hoje, celebram a data máxima que é celebrada no mundo todo pelos tchecos. É um motivo de muita alegria, muito obrigado, Sérgio, pela cobertura de vocês. É uma data, conforme você cita, importantíssima da nação tcheca, do povo tcheco. É um país, um pequeno país no coração da Europa, né, que muito se assemelha ao número populacional do Rio Grande do Sul, ou seja, o Rio Grande do Sul, 11 milhões de habitantes, a República Tcheca, 10 milhões e 800, bem menor que o Rio Grande do Sul, aproximadamente um terço, e literalmente no coração da Europa. Esse é o pequeno país. E hoje nós temos um concerto que estava chamando a atenção, porque vêm pessoas de todo o estado hoje aqui, nessa celebração, porque esse concerto está chamando muitas pessoas. Sem dúvida, a República Tcheca é um dos maiores IDHs do mundo, ou seja, índice de desenvolvimento humano, com uma forte cultura, uma forte tradição e história, e que contempla ótimos músicos, todo o segmento da música clássica. É uma sensação que ela consegue ir bem na parte de tecnologia e inovação, e também nas artes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós tivemos ao longo de, desde 2015, nós assumimos o consulado da República Tcheca aqui no Rio Grande do Sul, e de lá para cá está se aproximando quase 10 apresentações em 5 anos de artistas tchecos, dos mais diversos segmentos da música. Na poesia, vocês têm uma tradição muito grande, né? Na poesia, na literatura, a Feira do Livro homenageou a República Tcheca o ano passado, né? Como país, convidado de honra. Nós temos Kafka como uma referência da literatura mundial. Também é sustentável leveza, né? Sim, sim, sim. Milan Condeira. É isso, é um pequeno país e que é muito próximo de nós, Rio Grande do Sul, e aqui nós estamos muito felizes porque nós temos as associações tchecas no Rio Grande do Sul, ou de boêmios, enfim, tudo isso cultivando, nutrindo, mantendo essas histórias. Um país de DNA que enriquece a cultura tcheca e faz com que vocês hoje tenham pessoas aqui, de todas as partes do Estado do Rio Grande do Sul, vindo prestigiar o evento. Que povo unido, né? Muito, muito, muito. Como toda a Europa, sofreu os momentos adversos de Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas que literalmente nunca perdeu o sentido e o propósito e a integridade de um povo, de uma nação, enfim, e que está muito presente no Rio Grande do Sul. Bom, só aqui, essa celebração data de quantos anos? Considerando-se a data nacional, a partir de 1918, que foi a Constituição da Tchecoslováquia, a partir desse momento se começa a comemorar o Dia Nacional do Povo Tcheco, então, considerando o ano passado, 100 anos, 101 anos. E o que chama a atenção foi a resistência histórica durante o tempo todo do povo tcheco, né? Sim, sim, sempre... Não aceitavam a submissão. Lutando pelos seus ideais, antigamente o Império Austro-Húngaro, a região e o domínio do Império Austro-Húngaro, e o povo tcheco sempre buscando esse seu espaço que acabou se dando em 1918. Parabenizar por esse grande evento hoje aqui, um concerto aqui, que reúne as principais entidades da República Tcheca aqui, e parabenizar mais uma vez o teu trabalho. Mas tem novidades agora para os próximos meses aqui, pode nos adiantar? Sim, sim, algumas sim, outras... Temos que aguardar o momento. Mas o que eu antecipo no teu programa, Sérgio, é que passados próximos a cinco anos do nosso trabalho no Consulado, muito promissora a assinatura do relacionamento com o governo do Estado, do Rio Grande do Sul, e, por consequência, com todo o Rio Grande do Sul, e antecipo que tem muitas notícias a serem divulgadas. Eu acredito que esse ano, acredito que esse ano já tem uma renovação do memorando já assinado com o Estado do Rio Grande do Sul em 2015, e que se renova a ser assinado ainda esse ano e que serve como, literalmente, um guarda-chuva de oportunidades aí de desenvolvimento bilateral entre o Rio Grande do Sul e a República Tcheca. Conversei aqui com o Fernando Londres, que é o cônsul aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns mais uma vez, cônsul. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Estamos hoje aqui no Palácio do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, onde está sendo celebrada a data nacional da República Tcheca, com o cônsul-geral da República Tcheca em São Paulo, com o consulado honorário da República Tcheca em Porto Alegre e a Associação Cultural Tcheco-Brasileira, aqui hoje, num grande concerto, num grande evento, e eu tenho a honra e o prazer de receber o cônsul, Frank Tcheca, é isso? Frank Tcheca, Fleischmann. Frank Tcheca. Muito prazer. A emoção hoje de estar celebrando a data máxima de um país que tanto lutou para ter liberdade e também oportunidade de expressão cultural. É verdade. Estamos celebrando 101 anos de criação da Tchecoslováquia, do Estado Democrático, depois da Primeira Guerra Mundial, e também este ano estamos celebrando 30 anos de Revolução de Veludo, que finalmente, depois de... De Veludo. Veludo. Que depois de muitos anos de governos comunistas na Tchecoslováquia, finalmente também podemos desfrutar da democracia. O que faz vocês terem uma sede pela democracia e também, ao mesmo tempo, ser um povo que produz muitos talentos, não só na literatura, nas artes, mas também, principalmente, na tecnologia? Acho que todo mundo tem desejo de viver na democracia, né? Eu acho que é um desejo de cada homem, e também, a cada homem tem um desejo de criar coisas interessantes, criar coisas culturais, e a República Tcheca tem muita tradição de músicos bons, temos muitos compositores clássicos. Qualquer música que ela vai ter hoje? Hoje vamos ter um concerto de duos de violonistas clássicos, de O Simbrenuevo, que vão estar acompanhados pelo soprano Helena Rosová. E eles vão apresentar alguns compositores clássicos tchecos, mas também de outros países. Nós chamava a atenção, por muito tempo, a gastronomia tcheca, a cerveja tcheca, as artes, mas hoje chama a tecnologia que vocês exportam para o mundo todo. Sim, não podemos viver só de passado, embora a cerveja tcheca, a cultura tcheca, a cozinha tcheca, são assuntos muito bons, mas temos que mirar também o futuro. A República Tcheca agora se quer projetar como um país de futuro, então estamos colaborando com muitos países em tecnologia, em desenvolvimento, inovação, e também temos muito interesse em cooperar com o Brasil e o Rio Grande do Sul, nomeadamente. E vocês imaginavam que seriam tão benquistos aqui no Brasil, o Brasil assim, abraça vocês como se fossem filhos do Brasil? Na verdade, eu conheço o Brasil já faz algum tempo, então não me surpreende nada esse calor dos brasileiros, que sempre nos sentimos muito bem-vindos, que sempre encontramos portas abertas, e para nós é muito prazer poder cooperar e poder fazer nosso trabalho aqui no Brasil. Podemos dizer que o Rio Grande do Sul é um braço da República Tcheca? É, certamente é um dos estados que mais cooperação temos e graças a todos os nossos amigos aqui estamos desenvolvendo um muito bom trabalho. Por que os gaúchos se orgulham de ter vocês aqui? Vocês são, assim, uma referência para que, de orgulho dos gaúchos, de ter vocês um povo tcheco aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bem, o prazer é todo nosso. Fala um pouco sobre a cultura do pessoal aqui, tem mais de 3 mil pessoas ali em Nova Prata, sobre a boêmia. Bem, nós sempre tratamos de trazer a cultura tcheca aqui para o sul do país, sempre estamos muito bem recebidos, tivemos uma presença muito forte no ano passado, na Feira do Livro. É verdade, vocês foram, inclusive, homenageados, né? Exatamente, tivemos esse imenso prazer de ser um país homenageado. E queremos continuar com isso, e certamente isso não vai ser a última oportunidade para encontrar-se com a cultura tcheca. Estamos preparando outros eventos para novembro. Então, eu acho que esse desenvolvimento vai continuar. Parabéns aí pela data máxima da República Tcheca. Muito obrigado. Estamos com o cônsul-geral da Espanha hoje prestigiando um evento da data máxima da República Tcheca, a data nacional da República Tcheca, onde o cônsul-geral da República Tcheca de São Paulo está presente também, o cônsul da República Tcheca de Porto Alegre e a Associação Cultural Tcheco-Brasileira também está presente aqui, onde vai ser apresentado um concerto de músicas da República Tcheca. E eu tenho a honra e o prazer de receber Francisco Salas, que é cônsul-geral da Espanha. Francisco, prestigiando hoje o co-hermão cônsul aqui, Fernando Lorenz de Azevedo. Bueno, muitas gracias, Fernando. Primeiro, é um bom amigo. É um bom amigo da Associação Consular do Cuerpo Consular de Porto Alegre e para mim é um grande honro acudir à celebração de seu dia nacional. Ele representa um país europeu, que é um grande amigo da Espanha, e um país com o qual a Espanha, além de pertenecer à União Europeia, tem profundos e largos vínculos históricos. Falando em profundos vínculos históricos, vocês tiveram um amor muito grande pela democracia, e o povo tcheco também tem esse amor muito grande pela democracia. Por suposto, sendo socios da União Europeia, um dos valores claves e mais importantes, básicos, é o respeito à democracia e o respeito à lei. E hoje, a República Tcheca tem se sobressaído durante a sua história pelas artes, pela literatura, pela gastronomia, mas hoje vai ser a música que vai unir os povos. Bom, a música é um grande patrimônio cultural que tem a República Tcheca, que tem a Europa inteira, e a música é o linguagem universal que une aos povos de muito diversas procedências e de muito diversos origens geográficos. E qualquer pessoa, emociona? emociona, evidentemente emociona, e a República Tcheca sempre ha dado, ha sido cuna de grandíssimos compositores, grandíssimos músicos, compositores, grandíssimos intérpretes, grandíssimos instrumentistas, e, por exemplo, no âmbito de constructores de instrumentos, terra de grandíssimos luthieres. Continuamos aqui no Palácio do Minércio Público, onde está acontecendo a celebração da data nacional da República Tcheca, com o Consulado-Geral da República Tcheca em São Paulo, o Consulado Honorário da República Tcheca em Porto Alegre e a Associação Cultural Tcheca Brasileira. Honra aqui de receber o Nestor José Grings, que é vice-presidente da Associação dos Descendentes de Migrantes da Boêmia e que vem de Nova Petrópolis hoje com várias pessoas aqui prestigiar esse evento. A emoção hoje de estar celebrando a data máxima da República Tcheca? Sim, é uma emoção muito grande, porque os nossos antepassados vieram daquelas terras, antigamente o Império Austro-Húngaro e a província era Boêmia. Então, hoje a República Tcheca. O que faz o povo tcheco ser tão unido e ao mesmo tempo um povo voltado para a tecnologia, voltado para a cultura, voltado para a gastronomia? É um povo bastante interessante, que ama muito a democracia, a pátria deles, e é muito forte isso neles. Foi a fase da luta e a resistência o tempo todo. Sim, eles são muito resistentes à democracia, aliás, eles amam a democracia e amam o país deles. E quantas pessoas, em torno daquela região de Nova Petrópolis, de imigrantes tchecos, vivem atualmente? Isso dá para dizer que ali em Nova Petrópolis hoje, que são descendentes em torno de 3 mil pessoas, né? É um número significativo. Sim, é um número significativo, inclusive nós temos ali o distrito dos Boêmios, né? Que fica entre Nova Petrópolis e Gramado, né? O que faz esse povo ser tão unido e tão especial? Pois é, é que é, sei lá, né? Já é uma coisa que os nossos antepassados já trouxeram isso. É, eles já trouxeram isso aí, né? Vocês têm, assim, ó, uma cerveja que é considerada a melhor cerveja do mundo, uma gastronomia que é considerada uma das melhores do mundo. E também, na literatura, como vocês projetaram e talentos, né? Sim, tem muitos talentos projetados, né? A gente vê também, embora sendo um país pequeno na Europa, tem exportado muito conhecimento, muita tecnologia. Como é que vocês veem isso? A gente vê isso com bons olhos, né? Porque a República Tcheca é um país pequeno, né? E ele é denominado o coração da Europa, né? Porque fica bem no centro da Europa, né? E hoje esse concerto aqui coroa e celebra a data máxima da República Tcheca, né? Sim, celebra a data máxima da República Tcheca, né? Parabéns aí, muito obrigado. Tá, tudo bem. Estamos hoje aqui no Palácio do Ministério Público, onde está acontecendo a celebração da data máxima da República Tcheca, junto com o consulado geral da República Tcheca em São Paulo, consulado honorário da República Tcheca em Porto Alegre e a Associação Cultural Tcheco-Brasileira. E eu tenho a honra, o prazer de receber a presidente da Associação dos Tchecos e também a professora Marqueta. Professora Marqueta, eu lhe acompanhei na Feira do Livro, onde a República Tcheca foi homenageada e você fosse palestrante também, né? Sim, eu sou escritora também, então eu apresentei o meu livro da poesia e também dei algumas palestras sobre a literatura tcheca. Presidente, a emoção de hoje de estar celebrando a data aqui no estado do Rio Grande do Sul porque vocês já receberam uma homenagem na Feira do Livro, que é a feira onde os gaúchos unanimidade e tem um orgulho muito grande. E nós nos orgulhamos muito de ter vocês aqui. É verdade. O ano passado, na Feira do Livro, nós fomos homenageados e esse ano nós desenvolvemos um trabalho ao longo do ano. Agora, a professora Marqueta vai lançar outro livro. Na Feira do Livro? Não, no dia 29 de outubro, ali no Mediplex, no consulado honorário. Então, estão todos convidados. O que faz o povo tcheco assim ter uma, como é que eu vou te dizer, um DNA voltado para a democracia, para as artes e agora para a tecnologia. Vocês agora passaram a exportar também tecnologia. É verdade. Fiquei sabendo agora que tem muito, é muito forte isso na República Tcheca. E principalmente também brasileiros lá fazendo um bom trabalho. Marqueta, como é que a emoção hoje de estar celebrando essa data e ao mesmo tempo os gaúchos têm uma admiração muito grande pelo povo tcheco? Eu estou muito orgulhosa como professora porque temos quase 50 alunos aprendendo a língua tcheca e cultura tcheca e aqui nesse prédio tão bonito fazer um concerto da música clássica tcheca é um orgulho. Nós estávamos escutando quando eles estavam passando a música. Que maravilha a música tcheca! Sim, temos grandes compositores tchecos como Petr Smetana ou Leo Giannaci que são famosos em todo o mundo e nós gostamos muito da música clássica aos tchecos. Presidente, mais de 3 mil descendentes de tchecos aqui na região de Nova Petrófrica. Coisa boa isso! É verdade, mas em todo o Rio Grande do Sul também. Amanhã eu vou participar da Feira das Etnias em Juí, onde tem muitos descendentes também. Coisa boa, né? É. vamos dizer assim que o Rio Grande do Sul é um braço da República Tcheca aqui. Muito obrigado! Obrigada, os nossos... Obrigada, hein! Estamos hoje aqui no Palácio do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, onde está sendo celebrada a data nacional da República Tcheca, com o Cônsulo Geral da República Tcheca de São Paulo, o Cônsulo Honorário da República Tcheca de Porto Alegre, que é a Associação Cultural Tcheco-Brasileira, e tudo isso organizado e liderado pelo Cônsulo aqui de Porto Alegre, o Fernando do Lawrence de Azevedo. E eu tenho a honra e o prazer aqui de receber a Júlia, que é publicitária, e a Luísa, que é a Azevedo. Júlia, a emoção hoje de vendo esse momento de celebração da República Tcheca com um concerto que só as pessoas na Europa têm acesso a esse nível de músicos que hoje vão estar presentes aqui. Acho que é muito legal ver a expansão da cultura, principalmente vindo aqui para o Brasil, que tem tantos descendentes que estão recém se descobrindo tchecos, então isso acho que é muito bacana a gente aproximar a cultura tcheca do Rio Grande do Sul, trazer pessoas de lá, para a gente também poder ter essa troca, apresentar o nosso país para eles e eles e a gente conhecer um pouquinho mais da República Tcheca. Luísa Azevedo, que é estudante, o que chama a atenção além da gastronomia, das artes e da música na República Tcheca? Porque é um povo que tem uma admiração muito grande pela liberdade, pela democracia. Sim. Ah, eu acho que é uma cultura muito linda e é uma cultura bem diferente assim da nossa, É muito legal ter esse contato para poder conhecer assim que nem a Julia falou. Eu continuo aqui então com a Júlia, Júlia Azevedo, que é publicitária. Júlia, vocês hoje aqui estão celebrando a República Tcheca, então tem mais de três mil pessoas na região de Nova Petrópolis também, em Juí. E como os gaúchos têm uma admiração pela cultura tcheca? É verdade e é muito legal assim, eu passei um tempo agora na República Tcheca e é legal ver que mesmo a cultura sendo completamente diferente a gente encontra pontos de convergência, exatamente assim. Então, mesmo tendo esse choque cultural as pessoas acabam se aproximando e criando relações muito bacanas assim, entre as culturas, muito bacanas. algum livro da literatura tcheca? Ah, eu ainda não li. Sustentável leveza do seu, mas esse é clássico, Kafka. Kafka, metamorfose, é clássico. Bom, eu vou, então, agradecer a vocês aqui porque hoje aqui é a celebração da data máxima da República Tcheca com a Júlia Azevedo que é publicitária e também com a Luísa Azevedo que é estudante hoje prestigiando a celebração da data máxima da República Tcheca. Muito obrigado. Obrigada. E aí, E aí, que te e o Pô, de jem a živou pás, tam si ozdráko nějak pás, franére pás. Amém. Amém. Amém.